O seguinte, o Rafael, qual que é o melhor lugar, eu até anotei aqui gente, olha, qual é o lugar mais rico do mundo, qual é o lugar mais rico do mundo, eu vi essa reportagem num podcast, num instagram, eu vi essa semana, eu anotei pra me gravar rapaz, o lugar mais rico é o cemitério, por que o cemitério? O cemitério, Rafael, tá cheio de atleta que nunca ganhou uma medalha, tá cheio de músico que nunca compôs uma música, entendeu? Tá cheio de sonhos não realizados, muitos amores que foi destruído, então o cemitério é o lugar mais rico, você entendeu? Então, e eu não quero enterrar os meus sonhos, eu não quero enterrar a minha riqueza, você entendeu? Eu quero deixar a minha riqueza, é o que eu tô fazendo agora, então tudo que eu faço hoje, eu tô plantando pro pessoal colher, não é pra mim, eu tô plantando box, ó, o Pedrinho, né, que eu falo, que a gente, eu falei que eu não ia falar dele, porque senão eu ia chorar, né, Rafael? Porque o Pedrinho, cara, foi assim, foi o nosso pai, né, a gente fez a entrevista lá no Mineirinho, foi muito emocionante, até hoje o pessoal fala, pô, foi a melhor matéria que eu já vi na minha vida, você entendeu? Foi eu, o Joel, o Tales, o Crisma, né, então assim, é referência, igual o Kawahara, é uma referência pra mim de irmão, de treinador, de amigo, de tudo, me puxou aonde que eu não deveria ir, me colocou no caminho certo, então o Pedrinho foi esse pai pra gente, é o que a gente é pros alunos hoje, Rafa, a gente é esse pai pros alunos hoje, porra, quantas crianças eu já tirei de droga, já tirei da rua, porra, tem aluno que chega lá na minha academia com depressão, eu tenho aluno lá que chega, porra, pê, eu ligo pro cara, ô, e aí, você sumiu, o que aconteceu? Porra, pê, eu tô sem dinheiro pra pagar a mensalidade, meu pai tá doente, porra, não, vem treinar, não vai ser por causa disso, não, pode ficar aí dois meses sem treinar, sem pagar a mensalidade, mas eu quero você aqui, pô, o cara vai lá, eu tô com depressão, vamos treinar, dinheiro não é tudo na vida, não, entendeu? Então, assim, o Pedrinho, nessa época, foi esse pai pra gente, e antes dele morrer, ele virou pra mim e falou, pê, eu não quero, não deixa o meu boxe morrer, não deixa o meu boxe morrer, então o que eu faço hoje é pra ele, é uma homenagem a ele, que, infelizmente, Rafael, hoje, os atletas são poucos, não tô falando todos, mas hoje ninguém dá valor no seu treinador, aquele cara que tirou o celular das drogas, te deu a faixa branca, te deu a faixa marrom, te deu a faixa preta, te carregou no colo, o cara vira as costas pra você e vai pra outra academia, vai não sei pra quem, não sei pra quem, e nem fala quem é você, entendeu? Eu tenho muitos assim que foi, porra, cara, treinou comigo ali, tá lá em cima, porra, nem fala, eu queria agradecer o Pelá por ter puxado uma manopla pra mim, porra, mas eu não quero gratidão também não, Rafa, eu não quero, eu falo o seguinte, eu olho quem vai ficando, eu dou valor em quem vai ficando, quem foi, já foi, é que eu acabei de escrever aqui agora, ó, cemitério tá cheio, quem foi, já foi, porra, que terrível.